Meu nome é Jean, Jean-Louitia, Bais Torvaldi. Nós estamos aqui desde 1984. Estamos aí produzindo soja, milho, feijão, entre outras culturas. Também já tivemos uma época que a gente produzia cebola, cenoura, batata, petarraba. Desde 1984, enfrentamos muitos obstáculos, né? Tivemos muitas crises, muita seca também. As terras nossas eram todas sequeiras e tivemos muitos altos e baixos. E a gente vê cada vez mais a nossa dependência dos multinacionais. Os multinacionais criaram soja transgênica para poder receber royalties. E cada vez mais estamos sendo mais engessados com certos produtos, doenças que apareceram. Ultimamente, principalmente nos últimos dois anos, a gente viu a nossa dependência de fertilizantes. Foram negociados em preços absurdos, né? Subiu demais. E a gente viu muito a nossa dependência desses multinacionais. Aí estamos usando já há cinco anos, que é uma fonte de potássio, que não tem cloro. É um produto muito mais acessível do que o cloreto de potássio. Principalmente nos últimos dois anos, estamos aprendendo a trabalhar com isso. Está certo que não é da mesma concentração que cloreto de potássio, que é 60%. A verde, acho que é 10%. Só que, mesmo aplicando seis vezes a mais, a dose, ele se torna um produto mais barato. Então, a gente evita o uso de cloro para evitar matar a vida microbiológica no solo. Começamos a usar o produto da verde por um preço, eu acho, um preço acessível, um preço justo. Vamos, estamos todo ano analisando os resultados aí. A parte financeira também é muito maleável. Já obtive um desconto grande para fazer uma compra grande. É pagamento antecipado. Eu vejo a exploração do mineral nacional uma vantagem em cima de uma exportação. Porque a gente está alimentando, mandando dinheiro para fora do país. E agora nós estamos fortificando a nossa própria economia, adquirindo minerais nacionais. Aqui em Minas nós temos muitas riquezas. Até o nome do nosso estado já diz Minas Gerais. Lá atrás, o povo já colocou o nome correto. E nós não estamos conseguindo usar esses minerais tudo. Ainda a gente depende muito de importação. E como eu acho que devemos focar mais nos minerais nacionais, eu acho que devemos focar e usar mais o produto da verde para o nosso fornecimento de potássio. A gente vê ultimamente muitos resultados positivos com controles biológicos. O químico parece que está perdendo o efeito. E a gente vê muitos resultados positivos com o aumento do produto biológico. Nesse programa aí encaixa o verde, o produto da verde. E aí E aí E aí E aí